Para muitos de vocês hoje, vocês têm um sonho que é pegar e, por exemplo, viver de um trabalho digital, de um trabalho online, seja prestando serviço para os outros, seja criando produtos e assim por diante. Legal. Só que, talvez, dependendo da realidade de cada um de vocês, talvez esse sonho seja um sonho muito distante. Assim como lá atrás, para mim, era um sonho muito distante viver de produto. E aí, o ponto fundamental é, entendendo isso, que talvez isso seja um salto muito grande, o que a gente precisa se perguntar é o que eu preciso fazer de etapas no meio do caminho para chegar nesse ponto aqui em que eu possa efetivamente viver disso. Porque, repara, o que eu estou tentando transmitir aqui é que, ao longo dessa trajetória, desde que eu fui para a faculdade até o momento em que eu passei a ter o meu produto digital, o que eu fui fazendo foi subir numa escadinha. Eu tive vários degraus nessa escadinha que eu tive que subir para chegar no ponto em que eu pude entrar no digital. Essa escadinha, ela sempre existe. Ela existe para todo mundo, tá? Para alguns de vocês, de repente, o ponto que vocês entram na escadinha é um pouco mais aqui em cima. Para outros, é um pouco mais lá atrás. Mas todo mundo passa por uma escadinha. E o grande problema dessa história é que, às vezes, se a gente ficar muito focado apenas no nirvana, lá no topo da escadinha, a gente não consegue olhar para os degraus que tem aqui no meio do caminho. Só que são esses degraus que estão no meio do caminho que a gente precisa galgar primeiro. Então, a grande questão é essa. Qual é o próximo degrau mais imediato que você precisa galgar para poder você avançar nessa escadinha? Não é agora a pergunta, como é que você faz para entrar no digital? Talvez, para muitos de vocês. A pergunta é, qual é o próximo degrau da escadinha? Então, deixa eu dar um exemplo concreto aqui. Essa semana, eu estava conversando com uma pessoa que ela me falou assim, pô, Vinícius, eu estou numa situação complicada, porque eu sou formado aqui numa determinada área de conhecimento, eu fiz faculdade e tudo mais, e eu estou, desde 2016, tentando buscar emprego e eu não consigo. Eu não consigo buscar, eu não consigo achar um emprego, eu não consigo achar um trabalho e eu não sei mais o que fazer. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que quer justamente entrar nesse mundo do digital. E quando eu olhei para isso, eu pensei assim, cara, o seu problema principal hoje não é entrar no digital. O seu problema principal hoje é resolver a questão mais básica e imediata de, assim, você precisa ter algum trabalho que pague as suas contas urgentemente. E, sinceramente, nesse primeiro momento, não importa nem de longe se é presencial ou digital. Pelo contrário, qualquer coisa é válida. Se você não tem absolutamente nada, o seu primeiro degrau tem que ser arrumar algum trabalho, seja ele qual for. E, diga-se de passagem, independente se esse trabalho é relacionado com a sua área de formação ou não, não importa, a questão mais básica de qualquer pessoa adulta é ganhar o dinheiro dela para se sustentar, porque se ela não fizer isso, outras pessoas vão ter que sustentá-la. E não é muito razoável isso. Eu acho que para qualquer adulto, o mínimo que ele quer é, pelo menos, se sustentar. E depois de se sustentar, especialmente tentar começar a juntar algum dinheiro para poder fazer outras coisas diferentes. Mas o mínimo, no mínimo, é se sustentar. Então, o que eu, se algum de vocês aqui tiveram uma situação como essa, qual é o primeiro degrau que eu sugiro? Faça qualquer coisa que precise ser feita para vocês começarem a ganhar dinheiro. Quando eu digo qualquer coisa é, primeiro, não se prendam tanto na questão do emprego. A gente tem um... Essa coisa de ficar viajando, ela traz para a gente a possibilidade de ver umas coisas interessantes. Então, por exemplo, na Europa, a gente percebeu, praticamente em todos os lugares que a gente já foi na Europa, ou na maioria absoluta, que as pessoas são extremamente voltadas, quase que exclusivamente, a buscar emprego. Ninguém pensa, ou muito pouca gente pensa em empreender. E menos pessoas ainda pensam em... agem no sentido de empreender, de fato. Todo mundo é voltado para ter um emprego. Em parte porque o cenário é muito mais complicado para empreender, de um modo geral, do que é, inclusive, no Brasil. Mas, então, as pessoas estão sempre nessa coisa de emprego, 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 emprego. Isso é um problema porque o cenário do mundo inteiro está mudando muito em relação a essa questão do emprego. Está se tornando muito difícil, de um modo geral, conseguir emprego por várias razões. As empresas, com frequência, hoje percebem que não faz mais tanto sentido empregar do jeito clássico, do jeito tradicional. Para muitas coisas faz mais sentido, por exemplo, você usar o trabalho de um freelancer, você ter um modelo de trabalho mais fluido do que propriamente ter emprego. Então, quando a gente fica nessa neura de buscar emprego, a gente está com um problema por si só, porque emprego é uma coisa cada vez mais complicada. Beleza, Vinícius? Mas e aí? Qual é a alternativa para isso? Se você tiver em muitas partes do mundo, incluindo a Europa, por exemplo, a alternativa não é nada trivial, porque é extremamente difícil empreender. Mas o Brasil, apesar de todos os seus problemas, ele tem um aspecto muito bom. No Brasil, você pode, de um modo geral, vender qualquer coisa que você quiser na rua. Mas, Vinícius, peraí, eu fui para uma faculdade, eu me formei, eu não estudei anos para isso. Calma, vamos pensar aqui um pouquinho. No Brasil, você tem a possibilidade de, porra, cara, sabe fazer brigadeiro? Ou está afim de aprender? Se você quiser ir para a rua e montar uma barraquinha de vender brigadeiro, no Brasil, de um modo geral, você pode fazer isso. Mas, em boa parte do mundo, se você tentar fazer isso, você vai preso no ato. Eu não estou de sacanagem. A gente tem um exemplo, a gente tem hoje uma pessoa que trabalha com a gente fazendo edição de vídeo. É um rapaz, e ele morava no Brasil até pouco tempo, e ele foi recentemente morar no Japão. E aí, lá no Japão, ele está morando lá, porque está fazendo um estudo lá e tal, não sei o quê. E aí, ele falou assim, eu vou complementar a minha renda, eu vou vender uns negócios aqui. Então, ele viu que tinha umas coisas lá que ele podia vender na escola dele. Quando ele chegou na escola dele, falou para a coordenadora lá, para pedir licença, para vender, ela falou para ele, se você fizer isso aqui, você vai ser preso e deportado. Tipo, oi? É, você vai ser preso e deportado. Aí, ele falou assim, não, então eu vou pegar um negócio aqui para vender na rua. Na mesma hora, ele teve problema com a polícia. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? É só para vocês entenderem o seguinte. No Brasil, qualquer pessoa que quiser ganhar dinheiro sem necessariamente ser com emprego, qualquer pessoa que estiver disposta a ganhar dinheiro vai poder ganhar dinheiro vendendo algo na rua. Qualquer pessoa. E esse algo pode ser qualquer coisa. Pode ser semijóias, pode ser bolo, pode ser brigadeiro, pode ser água, pode ser qualquer coisa. O fato é o seguinte, no Brasil, para você ganhar dinheiro, você só precisa ter a atitude de querer ganhar dinheiro. Ir para a rua, botar o orgulho de lado e querer ganhar dinheiro. Não é assim na maior parte do mundo. Nem de jeito nenhum. Se você, em um outro lugar do mundo, quiser ganhar dinheiro desse jeito, não vai rolar. Porque não há essa possibilidade. Mas no Brasil, há essa possibilidade. E eu estou falando isso aqui, de novo, por quê? Por causa dessa história dos degraus que eu estava falando. É muito complicado a gente fazer uma mudança na nossa vida sem ter um mínimo de margem de manobra financeira. Para qualquer um de nós, se a gente quer alcançar um outro patamar na nossa vida, a primeira providência que a gente precisa é ter um mínimo de folga financeira. Primeiro, ser capaz de pagar nossas contas. Segundo, ter um pouco de reserva financeira. tudo começa a partir disso. Tudo. Não tem como fugir disso. A gente não melhora de vida sem resolver a parte financeira primeiro. Então, se por acaso, algum de vocês hoje tiveram uma situação como essa do tipo, eu quero ir para o digital, mas caramba, eu ainda não tenho absolutamente nada, na boa, brother, esquece o digital. Não é o momento para pensar em digital. É o momento de pensar o seguinte, se eu posso ganhar alguma coisa presencialmente, o que eu posso primeiro fazer fazer presencialmente para começar a ganhar dinheiro? Começou a ganhar dinheiro, as coisas começaram a entrar nos eixos financeiramente, aí você pode voltar a pensar no digital, mas ainda não é o momento. É exatamente o exemplo que eu falei do que eu vivi lá atrás. Lá atrás, quando eu comecei a empresa, eu queria vender produto. Não era o momento ainda. Infelizmente, no meu caso, eu tive que esperar cinco anos para poder fazer isso. Faz parte, mas eventualmente chegou o momento e aí eu estava preparado financeiramente para aproveitar esse momento. Obrigado.